Prazer, meu nome é Rogério, eu sou graduando do curso de enfermagem, atualmente estou no último semestre letivo, que seria o décimo, e eu conheci a enfermagem por meio da feira de profissões aqui da instituição. Até aí, eu não sabia muito bem qual era a atuação do profissional de enfermagem e quais campos ele podia atuar. Eu fui motivado a procurar um pouco sobre o trabalho do enfermeiro, usei como método, assim, pra achar informações o site da faculdade e também alguns outros sites, alguns influenciadores do YouTube. O que me levou mesmo a escolher a profissão foram três tópicos, a flexibilidade do trabalho da enfermagem, a empregabilidade e o terceiro, que foi a sensação pessoal de estar ajudando o próximo, de estar prestando assistência e sendo resolutivo na vida dos pacientes. Durante o curso de enfermagem, passei pelo laboratório de anatomia, que é uma estrutura bem completa, com várias estruturas anatômicas. Além do laboratório de anatomia, a gente conta com o laboratório de biologia, pra análise ali de células sanguíneas e outras interpretações de exames laboratoriais. E, além disso, nós contamos com esse espaço, que é o laboratório reservado mesmo pra prática de enfermagem. A prática da enfermagem, em si, ela exige muito conhecimento teórico do aluno, que vai desenvolvê-la nos campos de estágio. Então, de forma geral, a instituição, ela viabiliza isso, de uma forma, meu, porque eu não tenho o que falar. Os laboratórios são super equipados e os professores são os mais capacitados possíveis. E isso, querendo ou não, é diferencial pra nossa formação. Viu como é legal a paixão dos alunos pelo curso? Você sabia que a Unisep tem vários formatos de estudo? E um deles cabe no seu bolso. Entre em contato e saiba mais. E um dos.